Música Disse Jesus, uma certa vez, rogai ao Senhor Para que mande os ceifeiros para ceifar Pois madura está Rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai, rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai A Ceara está pronta para ceifar Pois a Ceara são as almas que pagando está Então, rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai, rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai Quantas almas estão aí Sem saber para onde ir Então, vamos a elas avisar Que Jesus ama todos e a todos quer salvar Rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai, rogai, meus irmãos, ao Senhor Rogai, rogai, meu irmão, ao Senhor Rogai, 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 rogai Meu Jesus Vem me fortalecer Vem me fortalecer Vem me fortalecer Vem me fortalecer Para que eu possa O mundo vencer Olhai 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 Para os lírios Dos campos Que estão Sempre a Florescer Vem me fortalecer Tu Deve ser Se Quiseres Vencer E O meu novo nome Em Ti Escreverei Meu Deus Dá-me Força Um De Ti Para que eu possa Para que eu possa O pecado Resistir Sem Ti Nada serei Sem Teu poder Não vencerei Sem Tua graça Não triunfarei Olhai Para os lírios Dos campos Que estão Sempre a Florescer Assim Tu Deve ser Se quiseres Vencer E o meu novo nome Em Ti Escreverei Uma porta aberta A tua frente está E ela Ninguém Fechará Ninguém Tem poder Mais que eu Meu poder Jamais Se rompeu Minha graça Te bastará Olhai Olhai Para os lírios Dos campos Que estão Sempre a Florescer Assim Tu Deve ser Se quiseres Se quiseres Vencer E o meu novo nome Em Ti Escreverei Em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Jesus Uma Uma certa vez Rogai Ao Senhor Para que Mande os ceifeiros Para ceifar Pois Maduro Estar Rogai Meus irmãos Ao Senhor Rogai Rogai Meus irmãos Ao Senhor Rogai A Seara A Seara A Seara A Seara Está pronta Para ceifar Pois a Seara São as almas Que vagando está Então rogai Meus irmãos Ao Senhor Rogai Rogai Meus irmãos Ao Senhor Rogai Quantas almas Estão aí Sem saber Paro de rir Então vamos A Elas Avisar Que Jesus Ama a todos E a todos Quero salvar Rogai Meus irmãos Ao Senhor Rogai 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 Meus irmãos Ao Senhor Rogai Rogai Sim Meus irmãos Ao Senhor Rogai 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 Mãe Oh mamãe Quantos tem mãe Quantos tem mãe Não sabem Agradecer Mãe Oh mamãe Quantos tem mãe Mas Só sabem Desobedecer Mãe Mãe Oh mamãe Hoje é teu dia De alegria De alegria Hoje queria Ao teu lado estar Mamãe Oh mamãe Ah se eu pudesse Se eu pudesse Neste dia Te abraçar Mãe Mãe Oh mamãe Rainha do lado Eu queria Que bom seria Te conhecer Mãe Oh mamãe Mesmo com criança Mesmo com criança Eu queria Que viesse Menina Mamãe Oh mamãe Oh mamãe Hoje é teu dia De alegria Hoje eu queria Ao teu lado estar Mamãe Mamãe Oh mamãe Ah se eu pudesse Se eu pudesse Neste dia Te abraçar Mãe Oh mamãe Sei que isso chorou Quando Partiu E me deixou Mãe Oh mamãe Eu te agradeço Porque sempre Me amou Mamãe Oh mamãe Hoje é teu dia De alegria Hoje eu queria Ao teu lado estar Mamãe Oh mamãe Ah se eu pudesse Se eu pudesse Neste dia Te abraçar Jesus Saindo de Jericó Uma multidão Uma multidão A ele Acompanhou Dois cegos Ao saberem Que Jesus Passava Por ali Falou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós Senhor O que querem Que querem que eu vos faça Respondeu Eu lhes o Senhor Que vejamos Então vejam E eles curados Ficaram Igualmente Aos dois cegos Eu era Não compreendi Entendi A vontade Do Senhor Meus pecados Eram muitos Mas Jesus Cristo Que sempre me amou Destruiu Minha cegueira E agora Liberto estou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia De nós Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós Senhor O que querem que eu vos faça Respondeu-lhes o Senhor Que vejamos Então vejam E eles curados ficaram O que querem que eu vos faça Respondeu-lhes o Senhor Que vejamos Então vejam Que eles curados ficaram O homem lá no mundo É cego Não enxerga Não enxerga Os caminhos Do bom Deus Vem correndo Vem depressa Enquanto é tempo Aceitar Jesus Deixe o mundo E seus prazeres Saia das trevas Vem para a luz Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De nós Senhor O que querem que eu vos faça Respondeu-lhes o Senhor Que vejamos Então vejam E eles curados ficaram O que querem que eu vos faça Respondeu-lhes o Senhor Que vejamos Então vejam E eles curados ficaram Oh meu amigo Vou te contar uma história É de um homem Que aqui muito sofreu O nome dele É Jesus O Nazareno Por meus pecados Ele muito padeceu Mas este homem Muitas maravilhas fez Ele curou Dez leprosos De uma vez Porém os homens A ele condenou Por minhas culpas Ele na cruz expirou Um certo dia Este Jesus foi castigado Perante os homens Ele foi chicoteado Com uma coroa Sua fronte Sua fronte Foi sangrada Por minha causa Ele foi crucificado Mas este homem Muitas maravilhas fez Ele curou Dez leprosos De uma vez Porém os homens A ele condenou Por minhas culpas Por minhas culpas Ele na cruz Se ressuscitou E a destra De Deus Pai Se assentou Aceite agora Este Jesus No coração E lá no céu Terás o galardão Aceite agora Este Jesus No coração E lá no céu E lá no céu Tu terás O galardão Saladão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E COM MUITO AMOR MÁS A CIDADE NO BRASIL 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 bem Jesus como te amo como te quero bem Jesus quantas vezes papai ia me reclamar por eu ler a bíblia ao invés de brincar quantas vezes mamã me dava castigo por eu e a igreja com meus amigos papai onde estás oh papai onde estás oh mamãe que não voltam mais mas Jesus Cristo me satisfaz ele me ama ele não falhará quantas vezes aos meus pais de Jesus eu falava mas eles recusavam e iam o mundo gozar mas certo dia a casa se desmoronou matando meus pais sozinho estou sozinho estou papai onde estás oh papai onde estás oh mamãe que não voltam mais mas Jesus Cristo me satisfaz ele me ama ele não falhará hoje sou órfã e vou a peregrinar os meus pais os meus pais morreram se a Jesus aceitar mas Jesus Cristo não me desamparou me deu vida eterna no céu no céu eu vou papai onde estás oh papai onde estás oh mamãe que não voltam mais mas Jesus Cristo me satisfaz ele me ama ele não falhará